E a Polícia Civil ouviu hoje pessoas que viram o momento exato em que o ponto de ônibus caiu e matou o ajudante de pedreiro, Wellington Oliveira. Pois é, elas confirmaram, essas pessoas, que dava para perceber que o abrigo tinha problemas na estrutura. Enquanto a Prefeitura de Aparecida de Goiânia remove os abrigos do transporte coletivo, que estão em situação de risco, a Polícia Civil dá continuidade às investigações sobre a morte do ajudante de pedreiro, Wellington Oliveira, atingido pela queda de um ponto de ônibus no dia 8 de março. Nesta quinta-feira, três pessoas prestaram depoimento no 6º Distrito Policial de Aparecida. Uma delas foi o empresário Sebastião Luiz. Ele tem um comércio ao lado do ponto de ônibus e viu a fatalidade de perto. Os próprios colegas dele, eu imagino que não viu ele pegando, porque estava de costa para ele, certo? Ao chegar lá, nós tentamos suspender a parada de ônibus, eu, mas junto com os colegas dele, outras pessoas, não conseguimos, porque era muito peso. O empresário conta que já tinha percebido que a estrutura do abrigo estava comprometida. Eu acho que um ano, dois anos, eu acho, que já estava naquela situação lá. Se eles tivessem tomado as providências cabíveis, não teria acontecido isso. A funcionária de uma banquinha de biscoito frito, que fica ao lado do ponto de ônibus que desabou, também prestou depoimento. Ela gravou com nossa equipe de reportagem, mas preferiu não mostrar o rosto. Do lado tinha umas ferragens lá, mas, como diz o ditado, a gente não entende dessas coisas, né? O secretário de infraestrutura do município foi ouvido. Mário Vilela afirmou que a CEINFRA não tem responsabilidade pela manutenção ou retirada dos pontos de ônibus. Nos próximos dias, a polícia deve colher o depoimento do prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano. Ainda falta acertar a data. O presidente da Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo, Tarcísio Abreu, e o ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, também serão ouvidos. Mendanha assinou um documento em 2018, quando esteve à frente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, estabelecendo que os municípios integrantes da RMTC passam a ser responsáveis pela manutenção, realocação ou instalação dos abrigos. Segundo o relatório de 2022 da Defesa Civil, esse trabalho não está sendo feito, uma vez que foram encontrados inúmeros pontos de ônibus em situação crítica. O relatório, segundo o superintendente da Defesa Civil à época, foi encaminhado a diversos órgãos com a cobrança de providências. As imagens, juntamente com laudos periciais, que devem ficar prontos em breve, vão ajudar a polícia nas investigações. Legenda Adriana Zanotto